Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador embaixo do número. Bola no suporte. O globo sendo identificado. Vamos então ao sorteio. Sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já foram realizados os sorteios da Lota Fácil e da Lota Mania. Agora você conferindo o Super 7. Bola rosa, número 6. Com o ponto diferenciador embaixo do número. Bola no suporte. Vamos identificar o globo para o sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha a partir de 3 acertos no Super 7, hein? Fique de olho na sua aposta e boa sorte. Bola azul, número 5. Bola azul, número 5. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7, com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Bola branca, número 0. Bete, nossa garota da sorte, apresentando você, conferindo aí. O globo sendo identificado. E agora passaremos ao número, ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances. Estamos na torcida, boa sorte! Bola cinza, número 8. Tudo pronto? Vamos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances. O prêmio está acumulado. Pode sair para você hoje. O globo girando. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. E agora, sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, hein? Vem sorte, vem sorte! Bola preta, número 7. Isso, obrigado, Bet. Vamos então conferir, confirmar os números sorteados no concurso 401 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 9. Coluna 2, 6. Coluna 3, 5. Coluna 4, 0. Coluna 5, 8. Coluna 6, número 6. E coluna 7, número 7. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio do Super 7, realizado ou validado por nossas auditoras populares. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.